Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, um abraço pra vocês tudinho Manuel Vitorino é a paisagem Uma paradinha aqui pra tomar um cafezinho Na padaria, que é mais baratinho do que no posto Bora simbora por aqui afora agora E as ladeiras tudinho aí até chegar no Poçóis Aqui só sobe, ele tá doido o motorista Essa não é a região que sobe até Poçóis agora Bora simbora, botar o... Manzão pra assistir carro Manzão não tem preguiça mesmo, vai levar a nós até lá em cima de boa Tá pessoal, graças a Deus o descarregamento foi tudo chique, o descarregamento também A passagem pelo Iboa também A passagem pelo Iboa também Nos conforme Planalto, meia, meia, vitória da conquista 111 Olha o jacaré 111 Amanhecendo o dia agora, 5h35 da manhã O dia já tá claro desde as 4h40, muito menos, já tava claro O destino dessa vez vai ser diferente Vai sendo ali nas Minas Gerais, bem ali no Ijaci Vamos ver o dia que nós descarregar lá, dependendo do dia, de repente se tiver A gente ainda dá carona com o cimentinho, indo ali pra região de Campino Vamos ver como é que as coisas vai acontecer até lá, né? Tem que passar ali no... Tem que passar ali no motociclário, pegar dois pneus Que foi deixado lá pra recapar Pra voltar aqui e eu vou pegar aqueles dois e deixar mais dois pra recapar Isso aqui vai... vai... Vai voltar um tempinho também Mas vamos ver, hoje eu vou combinar com a camisa 10 direitinho Que a gente vai dar pra aqui Vamos ver, vamos lá Vamos ver, vamos ver Um pouco de apoio aí da galera do Vendagem Um pouco de apoio, um pouco de apoio Vamos lá. Esse pedaço aqui no começo é meio cheio de curvinha, mas dá pra passar bem. Aqui é outra região aqui que quase sempre tá seco e agora tá tudo verdão. Tudo bonitinho, tem chuvido legal e aí o solo agradece. E a vegetação, desse jeito vocês estão vendo aí, só o ouro, o filé do boi. Não adianta, chuva é ruim, é ruim pra gente viajar com chuva, a pista fica lisa, fica... Não adianta, a gente precisa dela, chuva é ruim, chuva é ruim, tudo fica mais bonito. Então, vamos lá. Hoje que terminar essa sessão de curvinha aqui, aí começa a subir. Essa aqui é... Esse trecho de curva aqui é o pré-aquecimento pra subir, né? É, 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 é... Só o treno, só o treno. É, 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 é... Vamos lá. 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 Vai lá. Vamos 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 lá.